Música Lembrar você De ver que meus sonhos me deixarei Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite o amor me consome No meu desespero eu brindo seu nome E sobe assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Sobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Quero adorar e eu recebi Meu coração é muito a mim Que meus sonhos foi crescer E com o povo contra mim Música